Aqui é o Bike Book, blogspot.com, muraldebulgarim.com, folhadoercôncavo.com.br Nós estamos aqui no Rio Vermelho para participar da mobilização do grupo Massa Crítica em favor das bicicletas nas ruas de Salvador. Entre os participantes está um dos mais fortes militantes das questões culturais, ambientais e também das bicicletas que é o nosso amigo Peter. Peter é um dos fundadores e colaboradores de um dos sites mais movimentais de Salvador que é o Coisas para Fazer em Salvador, onde são anunciados quase todos os tipos de eventos ou todos que são encaminhados para eles culturais de Salvador. E hoje, mais uma vez, ele está aqui no Massa Crítica e vai dizer para a gente, primeiro Peter, o que é que você anda fazendo em termos de bicicleta. Estou sabendo que você está fazendo também um movimento em favor da VLT e fique à vontade aí porque o YouTube é de graça. Em termos de bicicleta, a gente está na discussão do sistema cicloviário. E como a gente está discutindo o VLT em Salvador, a gente está pensando em toda a estrutura urbana e não só no modal. Então a gente está pensando em discutir essa discussão porque abriu um dinheiro da Copa do Mundo agora. A gente tem um prazo de 30 de maio agora, até uns 40 dias ainda, para discutir essas opções. E já foi aprovado na Câmara pelos vereadores. Eles vão convidar o movimento Massa Crítica, o movimento de bicicleta que existe em Salvador. Então a gente tem que se juntar e colocar lá nossas propostas, nossas diretrizes, o que a gente acha necessário, como plantar mais árvores. É isso. Ô Peter, é o seguinte, está saindo todas as, quase todas as edições dos jornais Impressos de Salvador e alguns sites também, tem falado muito da criação desse sistema. VLT, BRT, inclusive um recente agora, até o aeroviário. Aeromóvel. Aeromóvel de lá da Cidade Baixa. Agora existe também o seguinte, uns comentários aí fora da mídia, no sentido de que isso está parecendo mais uma brincadeira, porque são muitas propostas, muitas placas em ruas anunciando esses equipamentos urbanos e de prática, pelo menos, eu não estou vendo nada. Você que anda mais, tem visto realmente alguma coisa de prática ou está somente de promessa? Porque, por exemplo, o metrô não saiu, os ônibus estão perversos aí, maltratando todo mundo. A pergunta é essa, por que não saiu? Quem é que não saiu, né? Quem mudou isso? Isso, não saiu o metrô. Quem prometeu, quem modificou, quem gastou. Existe o doutor Nestor Duarte, por exemplo, que agora virou secretário do governo atual, que ele mudou, em vez de ser metrô de superfície, mudou para metrô elevado, isso fez dobrar o preço do metrô de 500 milhões, passou para esse 1 bilhão que vem agora. Então, com esse dinheiro já poderia ter feito metrô para a cidade inteira, poderia ter vetor em tudo em outro lugar, poderia ter bicicleta em tudo em outro lugar, bicicleta acho que com 40 mil você faria. Olha, veja, deixa eu te dizer uma... E essas são promessas políticas, né? Toda hora eles estão desesperados, cada vez falam uma coisa diferente, falam que vai botar VNT no subúrbio, falam que vai botar VNT não sei onde, só que eles querem ter o controle do transporte em Salvador, né? Porque estão devendo fazer tudo isso. Olha, Peter, deixa eu te dizer o seguinte, o meu negócio é bicicleta, o meu negócio é motocicleta, sempre é circulando da melhor forma possível, com respeito a todo mundo, mas eu vou te dizer aqui uma coisa, e não sei se você concorda. Eu não acredito que virá VLT, que virá BRT e nem virá metrô, e se vier vai ser apenas como engordo, acredito eu, para a Copa, porque atender essa população toda de Salvador. Hoje, caminhando para 4 milhões de habitantes, eu suponho o seguinte, espero que eu esteja errado, espero que eu esteja errado, mas o que é que eu suponho? Perto da Copa, perto da Copa, o pessoal bota lá 2 BRT, bota um trenzinho qualquer, e aí faz aquela placa enorme e diz o problema de transporte em Salvador está resolvido. Então isso é como eu vejo. Aí eu pergunto, e você é esse pessimismo que eu na verdade chamo de realismo? Você também pensa dessa forma, eu sei que está em todas as reuniões, e vou concluir da seguinte forma, eu não vou a essas reuniões. Acompanho pela imprensa, por causa de uma série de ocupações que eu tenho, as reuniões normalmente são feitas em horários de trabalho, muito pouca gente, muita conversa, e no dia seguinte um monte de placa na rua. Isso não é somente na Bahia, mas a Bahia talvez seja a mais agressiva em tanto cartaz na rua. E aí o que você acha disso? A nossa questão é a seguinte, a gente estende muito bem que isso, fazer uma obra agora não beneficiaria ninguém. Então a gente colocou o VLT porque é o que estava em discussão na hora, mas a gente está discutindo todos os sistemas como transporte sobre pilha e outros modais como a bicicleta. A questão é, a gente não precisa de fazer um sistema que saia do aeroporto e vá para a Ponte Nova, porque no carnaval vem 800 mil pessoas, quase um milhão, e a gente dá conta tranquilamente ou faz um feriado. E vem em média 45 mil pessoas, no máximo 50 mil para a Ponte Nova, e quando os turistas chegam, os estrangeiros, eles saem do seu aeroporto e vão direto para o hotel. E do hotel eles vão para a Ponte Nova e depois vão embora. Então a gente não precisa pensar em fazer uma obra, gastar esse dinheiro que vai vir para cá, para algo que não vai ajudar em nada a cidade. Somente para a Copa do Mundo. Então a nossa ideia é mais começar a provocar e para tentar pensar o planejamento a médio ou longo prazo, porque daqui a 30 anos vai ter 6 milhões de pessoas, atualmente já não tem condições de transitar na cidade. E é isso. E eu vou te dizer uma coisa, viu, que eu falo sempre com os amigos. Se não vier nada, e esses ônibus e carros, engarrafa tudo, fica melhor para a gente com as bicicletas. Aí o pessoal vai ter que parar. A gente só precisa da estrutura básica para poder circular aí, né? E vamos compartilhar a rua. Tá bom. Grande Pita, muito obrigado. Obrigado.